A humanidade vivia em tempos bastante obscuros em relação à ciência, em relação à saúde, à saúde pública, às bactérias, enfim. Era um momento, podemos dizer, muito obscuro e estávamos aí à mercê de contaminações, de doenças advindas dessas bactérias, esses seres microscópicos que muitos não entendiam e nem acreditavam da existência desses micro-organismos. Bom, hoje vamos conversar sobre esse livro maravilhoso, uma das leituras mais interessantes desse ano, Medicina dos Horrores, de Lindsay Fitzharris. É um livro bem interessante, mas eu posso dizer de forma muito fiel. É uma biografia de um dos maiores pesquisadores e estudiosos de todos os tempos. Sim, o Joseph Lister. Esse nome, Lister, o que ele tem a ver com Listerine? Sim, aquele enxaguante bucal que muitos de nós usamos e é considerado um dos melhores até hoje. E sua fórmula também é bem misteriosa. Vamos entender um pouco sobre esse livro, sobre o Joseph Lister, sobre as bactérias e também sobre a relação desse grande pesquisador e o Listerine. Vamos lá? Bom, Medicina dos Horrores é quando a gente olha esse nome, meu Deus, Medicina dos Horrores, o que é isso? É coisa apavorante, é fantasmas. Não, gente. Não. Esquece fantasmas, esquece bruxas, esquece coisas assim relacionadas a coisas fantasmagóricas, enfim, de horror. Esse aqui, o nome Medicina dos Horrores, é bem interessante porque nos traz a tempos bastante obscuros. Sim, século XVIII, século XIX, ainda estava o surgimento das grandes pesquisas e dos grandes cientistas. E aqui é um tempo bastante obscuro. A gente vai acompanhar aqui desde o início a história de Joseph Lister, esse britânico ali que nasceu em meados de 1827 e que cresceu ali com a sua curiosidade bem aguçada, o pai também incentivando, ele tinha esse fio de grande cientista também. O pai do Joseph sempre incentivou que o filho buscasse as informações e que sempre estudasse. Inclusive, o pai do Joseph, ele deu pra ele uma espécie de microscópico, né, que antigamente era de forma muito rudimentar. Até o livro conta como era esse aparelho que tanto mudou a vida do Joseph, porque o Joseph era apaixonado, né, por ciência, por essas questões aqui da natureza, evolução, enfim, né, a gente pensa logo em Darwin, né. Mas é isso mesmo, o Joseph era muito curioso sobre essa questão da ciência, enfim, ele se apaixonou por história natural, por essas, podemos dizer, esse mundo, né, da descoberta, o mundo da ciência. Aos 17 anos, ele foi pra universidade, sim, estudar medicina. Era o sonho dele. E medicina naquela época ali, o século XIX, era uma, podemos dizer, era uma profissão não tão reconhecida. Até o livro conta um pouco disso, que era uma profissão não tão bem vista, porque muitos morriam, eram, os médicos trabalhavam de uma forma muito insalubre, né, até porque era um período em que há uma mortalidade gigantesca de pessoas que tinham, que eram submetidas a determinadas cirurgias, amputações, enfim. É bem interessante essa época, que era um período também em que não tinha esse anestesia, né. Era um período ainda que estava se descobrindo ainda a forma de amenizar as dores em cirurgias, em grandes cirurgias, e naquela época também bastante amputação. Era uma coisa que me chamou muita atenção, que naquela época tinha bastante esse procedimento nas pessoas. Porque, enfim, né, era um período em que era um... Tudo muito sujo, né, é o que o livro mostra, bastante isso. Aqui mostra uma Londres bastante suja, com esgoto a céu aberto. Os próprios institutos, onde eram esses hospitais e clínicas, eram de uma forma em que não tinha dessa visão da limpeza, da anticepsia, de todo esse aparato para deixar o ambiente limpo e livre de bactérias. Até porque, naquela época, não se acreditava, né, que existiam esses micro-organismos. Até porque muitos acreditavam que essas doenças, né, que aconteciam, essas granguenas, ou até mesmo doenças pós-operatórias, eram de venda de miasmas, de ares, de ares de... Ou mesmo coisas mal cheirosas, esses males ruins, isso que acometia, né. E aí, é bem interessante toda essa história, porque principalmente quem é da área da saúde, vai gostar bastante disso. E você também, que é curioso, gosta de ciência, vai gostar bastante desse livro, porque a gente vai mergulhar nesse mundo, né. Um mundo escuro, um mundo sem possibilidade de salvar muitas pessoas, até porque as pessoas morriam com frequência, por causa de procedimentos até mesmo bem simples, né. Bom, o Joseph Lister entra na universidade, e aí começa a estudar, né, medicina, começa a estudar o que é o sonho dele, ser um cirurgião. O irmão dele morre muito cedo, e depois disso ele fica meio que desacreditado, porque com o conhecimento ele não conseguiu salvar a vida do irmão. Aquele período era um período que estava cometido aqui por varíola, e outros tipos de doenças aí, que hoje temos vacinas, temos meios de tratamento. Mas o irmão dele acaba falecendo, e ele fica bem desacreditado com isso, e até questionando se é realmente aquilo que ele quer, se é o dom dele de ser médico, ser um grande cientista. E aí ele abandona a priori, assim, um pouco, um tempo, né, a medicina, vai viajar pela Europa, pelos alguns países ali europeus, para tentar, passa mais ou menos um ano afastado da universidade. Depois ele retorna para a universidade, e aí toma, assim, de forma muito avassaladora, a sua vida acadêmica e os seus estudos de medicina. É bem interessante a gente acompanhar o dia a dia do Joseph Lister dentro da universidade, porque ele vai assistir diversas cirurgias. As cirurgias ali são basicamente um espetáculo, né, a céu aberto, né, dentro do anfiteatro, e todo mundo aglomerado, assistindo, sem nenhum tipo de limpeza, sem nenhum tipo de, um ambiente estéreo, um ambiente livre de bactérias, um ambiente que seja o mínimo limpo possível, para que não ocorra uma infecção ou uma complicação ali na cirurgia. Era um desconhecimento total de limpeza, até porque tinha vários mitos naquela época, né, era a bancada suja, inclusive o avental da cirurgia, ele tinha que estar sujo de sangue, porque isso mostrava que você era um bom cirurgião, que enfim, né, mas, mal sabem eles que aquilo ali era um propagador e uma colônia ali de bactérias que poderiam se alojar e contaminar ali a pessoa que estava sendo operada. E muitos dos cirurgiões, né, dessa época, eles morriam, assim, com uma facilidade muito grande, porque nessas cirurgias eles se furavam, às vezes eram acidentes ali mesmo de trabalho, e aí eles se furavam e depois eram acometidos de uma, 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 é, sepsemia, né, em todo o corpo, ou seja, as bactérias tomavam todo o corpo desse indivíduo, né, desse médico, porque ele tinha furado uma mão, um dedo, e daí as bactérias tomavam conta, e eles morriam em pouco tempo. Tinha muito dessa época, né, mas, é, o olhar curioso do Joseph Lichten, ele era bastante aguçado, né, no período em que ele já tinha familiaridade muito grande com o microscópio, ele tinha esse, essa desconfiança de que a causa daquelas, daquelas infecções que estavam ocorrendo era de alguma coisa que estava naquele lugar e que era muito minúscula e que não conseguíamos ver. É bem interessante toda essa pesquisa dele, toda essa carreira dele, a busca dele por essas informações, ele revolucionou toda uma ciência, revolucionou toda uma, uma, a medicina, né, é bem interessante nesse caso, porque, é, ao descobrir, né, que ele, ele encontra, né, uma substância em que ele começa a fazer testes, essa substância, ele vê que melhora bastante, é, é, essa questão da, da, da não infecção pós-cirurgia, ele vai, né, entra primeiro em um hospital, nesse hospital, ele vai lá fazer uma espécie de, de ser residente, né, faz uma espécie de estágio nesse hospital, e lá nesse hospital, ele vai aprender muito, né, inclusive ele fica de plantão algumas vezes. É interessante que tem um caso aqui, é bem emblemático, né, de uma mulher, foi, é, que o marido fez uma coisa bem horrível com ela, enfim, vocês vão ver aí ao ler. É bem interessante essa, todo esse, esse percurso, né, até o Joseph encontrar um meio para diminuir aquelas infecções. Ao encontrar essa substância e ele começar a usar de forma mais corriqueira ali no seu dia a dia, alguns ficam desconfiados e dizem, porque eles acreditavam naquela coisa dos malos, dos miasmas, do, do, desse negócio vim pelo vento, vim que, vim por isso, vim por aquilo, mas nunca acreditavam que, é, seria a questão mais de limpeza, né. E aí ele faz essa, é, essa solução, dessa, a partir dessa substância, e faz a anticepsia do local, do ferimento, e daí começa a diminuir os casos de mortalidade pós-cirúrgico. É muito interessante, e tudo isso, né, que ele começa a desenvolver, e aí muitos começam a olhar de forma diferente para esse jovem médico que descobriu algo tão inovador. Paralelamente a isso, lá, aliás, lá no início do livro, a gente vê algo já diferente, que é o surgimento, né, de, de um anestésico para diminuir as dores nessa cirurgia, porque as cirurgias não tinham anestesia. Mas, depois disso, vem esse grande descobrimento do Joseph Lister, né, o Joseph traz todo esse, esse, essa nova substância, até, acho que já era uma substância conhecida, mas nunca era empregada para esse fim. E aí ele é considerado o pai, né, da antissepsia, o pai das limpezas ali, dos pós-cirúrgicos, do ambiente estéreo, do ambiente cirúrgico, e aí ele começa a propagar essa ideia de que há necessidade de uma limpeza, tanto das bancadas, a roupa tem que ser trocada com frequência, os utensílios ali, toda a instrumentação cirúrgica, ela tem que ser limpa com essa substância, e aí ele começa a propagar isso, e ele começa a observar a diminuição da mortalidade nesses ambientes. E aí tem toda uma evolução, né, a gente observa a evolução da medicina, da ciência. Os estudos do Joseph Lister, ele corrobora bastante com os que eram, que os que já tinham um brilhante cientista feito, né, o Louis Pasteur, a gente conhece muito bem esse nome Pasteur, né, ele que inventou a pasteurização, que é muito usado até hoje, nos leites, em sucos de caixinha, a gente conhece muito bem, até quando você compra um leite em caixinha, ou um leite naquele saquinho, tem lá leite pasteurizado, é uma técnica inventada pelo Louis Pasteur, para diminuir essa, a carga ali, podemos dizer, bacteriana, para que as pessoas não fiquem doentes. É bem interessante essa técnica, né. Bom, e aí com os estudos do Louis Pasteur, né, sobre essa questão dos micro-organismos, o Joseph Lister tem acesso a esses estudos, ele vê, e aí corrobora com o que ele descobriu, né. Enfim, é uma história brilhante, eu amei demais, e é que mostra o quanto é necessário essa evolução da ciência a cada dia a dia, e o quanto é necessário a pesquisa, né, e a gente vê que a pesquisa, as pessoas pensam logo que, ah, vai investir na pesquisa, e a pesquisa tem que dar frutos de imediato. Às vezes é a longo prazo, né, e aqui o Joseph traz essa resposta para a gente. E aí vocês vão me perguntar, Christian, qual é a relação do Joseph Lister com o Listerine? Sim, aquele enxaguante bucal que até hoje usamos. O Joseph Lawrence, que é o criador do Listerine, ele quis homenagear o Joseph Lister, que é considerado o pai da antissepsia, o pai ali da limpeza, e... então ele quis homenagear dando o nome à sua substância, né, que faz a sepsia ali dos lugares, é para o nome Listerine, que a priori era uma espécie de substância muito usada nas cirurgias para limpeza mesmo, para fazer a antissepsia do lugar. Depois que eles apresentaram a alguns dentistas, e aí fizeram essa adaptação para uso bucal. É bem interessante também essa história do Listerine. E aí vem o nome Listerine, do Joseph Lister, né, uma homenagem a esse grande médico, esse grande cirurgião que revolucionou toda uma ciência, que revolucionou todo um ambiente propício, um ambiente, aquele ambiente cirúrgico propício para que seja de forma segura, né, as cirurgias sejam feitas de forma seguras e limpas, né, enfim. É um livraço que nos mostra o quanto é necessário a pesquisa e a ciência. Tem uma outra curiosidade bem interessante que eu acho que é o que o livro mostra que o Joseph Lister, ele tomou uma proporção assim, eu acho que foi o ápice dele para que todos, de fato, acreditassem no seu legado, acreditassem na sua pesquisa, no que ele descobriu. A Rainha Vitória, sim, o Joseph Lister viveu no período vitoriano, a gente sabe muito bem que o período vitoriano, além de ter um apogeu nessa questão da Revolução Industrial, teve muito essa questão da Revolução Técnico-Científica. A gente vê muito bem nisso da literatura mesmo que mostra isso. O caso do Frank Stendermere Shelley que mostra essa evolução Técnico-Científica daquela Era Vitoriana. Bom, o Joseph viveu todo esse período. A Rainha Vitória estava com uma espécie de abscessos nas suas axilas e aí não estava conseguindo debelar essas infecções. E aí foi chamado o Joseph Lister que ele já estava usando essa técnica de limpeza. Usou ali na Rainha Vitória e foi o maior sucesso. E daí tomou uma proporção assim gigantesca em toda a Inglaterra, em todo o Reino Unido e aí foi o maior sucesso para ele. Inclusive ele foi condecorado, ganhou uma espécie de título. Tem estátuas dele lá, né? Parece que em Londres, ali na Inglaterra para homenagear o Joseph. E também tem algumas bactérias também que foram descobertas, né? Depois. E também foi dado o nome Listerin, né? O nome de algumas bactérias com homenagem ao Joseph Lister. Tem também, acho que em Andeburgo também, então a Universidade de Andeburgo também tem uma estátua dele homenageando esse grande cientista. Enfim, ele foi um dos maiores cientistas de todos os tempos, né? É bem interessante que até na faculdade mesmo eu ouvia muito isso nas aulas de microbiologia, nas aulas de parasito, micologia, imunologia, que teve um período, acho que o século XIX, ali mais ou menos na metade do século XIX por início do século XX, teve um apogeu de descobertas, descobertas ali de antibióticos, de substâncias de limpeza, de melhoramento de procedimentos cirúrgicos, de descoberta de diversos medicamentos e, enfim, descobertas bem primordiais que até hoje usamos. Mas é isso. Esse livro também nos mostra outras coisas, a importância da ciência, a importância de procurar um especialista para os tratamentos das doenças, o não uso, até uma coisa que me lembrou muito, o não uso indiscriminado de antibióticos, porque, não sei se vocês sabem, mas as bactérias, elas criam uma espécie de resistência e nessa resistência pode ser prejudicial para o ser humano, porque a cada resistência a determinado antibiótico, há necessidade de usar antibióticos cada vez mais fortes e vai existir um período em que a gente chega num patamar que não vai existir antibióticos para aquelas determinadas doenças, porque você já está tão adaptado àquilo, a sua, podemos dizer, assim, quero trazer um linguajar mais popular, mas podemos dizer que o seu organismo já está tão resistente àquela substância, que aí vai ter necessidade de que encontre, que a gente chama de reservas terapêuticas de antibióticos cada vez mais fortes para debelar aquelas bactérias ali que já estão selecionadas advindas de outras, outros antibióticos e é por isso que é crucial e é necessário procurar sempre um especialista e também o não uso de medicamentos, de se automedicar, nunca faça isso, procure sempre um especialista, alguém que entende realmente do que está acontecendo, um médico, enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, Medicina dos Horrores é um dos livros mais interessantes que eu li este ano, que conta essa história curiosa desse Joseph Listner, o homem que revolucionou o apavorante mundo das cirurgias no século XIX e de fato foi, essa edição da intrínseca está maravilhosa, o cortezinho pretinho, a guarda também com esses instrumentos cirúrgicos, enfim, a gente vai estar aqui dentro dos bastidores de tudo como era a medicina naquele tempo, é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou dá aquele like, se não está inscrito no canal se inscreve e ativa o sininho para as próximas notificações, é isso, tchau!